Olá, hoje é dia 20 de janeiro, eu sou o Luiz Alberto Nicolau, presidente do Grupo Samel. Hoje eu venho aqui falar sobre três importantes assuntos relacionados à Covid-19, que são as internações, os atendimentos em prontos-socorros e os óbitos ocorridos em 2021 e 2022 em decorrência da Covid-19. Vamos falar agora sobre internações. Vejamos aqui este gráfico. Conforme diz este boletim da FVS, no ano de 2021 nós tínhamos disponíveis 1.530 leitos ofertados pelo Estado do Amazonas na capital de Manaus. E agora nós temos apenas 518 leitos em 2022 ofertados pelo Estado do Amazonas. Então é muito fácil qualquer um chegar à conclusão de que é muito mais simples hoje que você tem uma alta taxa de internação. Ontem mesmo foi divulgado por um site que o hospital 28 de agosto estava com 100% da sua capacidade lotada da sua UTI. Vejam bem, pessoal, sabem quantos leitos que o 28 de agosto tem hoje em dia disponível para a Covid-19? Apenas 12. Então é muito fácil você chegar em 100% de 12. Não precisamos ter nenhum grande matemático para chegar a essa conclusão. Bem, e a respeito dos atendimentos em pronto-socorro, esses nós não temos os dados do Estado, da cidade, dos hospitais públicos, mas nós temos os dados da SAMEL. Esse sim, tivemos um aumento considerável no número de atendimentos. Na SAMEL chegou a quase triplicar os atendimentos diários que fazíamos no nosso pronto-socorro de adultos. Nós chegamos a ter picos de quase três horas para a pessoa conseguir ter um atendimento médico, porque nós estávamos com o triplo de pacientes, o triplo de profissionais, e mesmo assim gastamos mais do que o triplo de tempo para atender as pessoas. Vocês podem ficar vendo aí, inclusive, nessas imagens. Bem, infelizmente, vamos ter que agora falar sobre óbitos. Mas vamos comparar o ano de 2021 com o ano de 2022. Alguns amigos ficaram estarrecidos com as informações que eu dei há três dias atrás, e me perguntaram mais, e eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada. E, infelizmente, os dados são ainda muito piores. Eu vou mostrar agora para vocês os dados da FVS, e vou mostrar os dados do registro civil de cartórios. Vejamos agora. Então, conforme podemos ver aqui, no boletim da FVS, no ano de 2021, entre o dia 1º e o dia 19 de janeiro, entre ocorridos e reclassificados, ou seja, que foram depois da data identificados. Nós tivemos 818, infelizmente, 818 óbitos. Mas quando você pega o registro nacional de cartórios, ou seja, que só são óbitos que estão registrados pela data de ocorrência, mesmo que seja depois, com a palavra COVID-19. Ou seja, nunca este número pode ser maior que o da FVS. Pássimo, pessoal. Nós temos aí, está aí no site, vocês podem ver, 1.334 óbitos. Ou seja, sumiram pelo menos mais de 500 óbitos. Sumiram. Não existem nas estatísticas da FVS. E esse número, claro que ele é muito maior, mas, quando a gente compara pelo registro nacional, e a gente já viu que esse é o número mínimo que pode ocorrer, do dia 1º ao dia 19 de janeiro deste ano, infelizmente, nós tivemos 17 óbitos. 17,11. Claro que uma vida perdida é uma vida perdida, não precisamos nem falar sobre isso. Mas isso significa 7.847% menor do que 2021. 78 vezes. Vem aqui confirmar o que nós estamos dizendo. E estamos reafirmando. Diferente do que estão querendo tocar o terror na cidade. Nós tivemos 78 vezes menos óbitos. Com recorde de contaminação. O que qualquer pessoa pode ver, crer, que ela é muito mais contagiosa. Mas ela interna muito menos, como nós vimos, 78 vezes menos letal. Então, pessoal, nós podemos concluir que nós, a população, na nossa cidade, na cidade de Manaus, está sendo enganada. Tanto no número de leitos, porque foi feita uma diminuição brutal, de quase três vezes menos o número de leitos. E diante dos óbitos, nós tivemos aqui um sumiço brutal nesses números. Isto precisa ser investigado, sim. Isso aqui é muito sério. As autoridades competentes têm que fazer uma auditoria, uma fiscalização sobre isso. Isso é um absurdo.